O Pedro quer um gato, o Pedro quer um gato, o Pedro, o gato, o Pedro quer um gato, o Pedro quer um gato, o Pedro quer um gato, sim, o Pedro quer um gato, sim, o Pedro quer um gato, O Pedro quer um cão O Pedro quer um cão Não, o Pedro não quer um cão O Pedro quer um gato O Pedro quer um cão ou um gato Um cão Ou um gato Não, o Pedro não quer um cão O Pedro quer um gato. O Pedro tem um gato? Não, o Pedro não tem um gato. O Pedro quer um gato. Quem quer um gato? O Pedro quer o gato. O Pedro. O que quer o Pedro? O que quer o Pedro? O Pedro quer um gato O Pedro quer um gato Mais uma vez, mais rápido O Pedro quer um gato O Pedro quer um gato? Sim, o Pedro quer um gato O Pedro quer um cão? Não, o Pedro não quer um cão O Pedro quer um gato O Pedro quer um gato ou um cão? Um cão ou um gato? Não, o Pedro não quer um cão, o Pedro quer um gato. O Pedro tem um gato? Não, o Pedro não tem um gato. O Pedro quer um gato. Quem quer um gato? O Pedro, o Pedro quer um gato. O que quer o Pedro? O Pedro quer um gato. Legenda Adriana Zanotto